Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, você consegue deixar o like antes que o brawly do filme, Dragon Ball Super, consiga virar o Super Saiyajin lendário? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, mais um episódio da sériezinha de Dragon Ball Fusion Generation. Aqui eu queria mostrar pra vocês, galera, que no final de semana eu passei mal pra caramba, mas hoje, segunda-feira, eu já estou bem melhor, então eu consigo gravar 100%, você pode ver até que a minha voz tá diferente, né? E também eu queria mandar um anúncio pra vocês que dia 6 agora, hoje é dia 6, dia 6 é que dia, mano? Deixa eu pegar aqui. Quinta-feira agora vai lançar a atualização do Dragon Ball Fusion Generation com novos personagens, então fica ligado aí. E também agora vamos partir para os comentários de vocês com as fusões. Lembrando, coloca lá nos comentários aqui qual fusão você quer ver aqui e eu tento fazer pra vocês. Essa aqui do Godita eu fiz só de brincadeira, tá ligado? Um Godita mais o Brawly, olha que ficou legal, mano. Assim fica mais legal porque ele fica monstrão, né, cara? Eu posso, deixa eu ver quanto que ele fica de aqui. Esse aqui é só a versão normal, galera, eu que modifiquei a cor do cabelo, tá ligado? Esse Mui aqui, Gogele lendário. 4 milhões só, mano. Aí você chega aqui e coloca um God, que vai modificar o cabelo dele pra caramba. Nossa, assim, mano, eu não sei porque eu gosto mais das formas God desse jogo, tá ligado? Mas eu acho da hora. Eu acho que não sei se ele vai instalar já a Mui. Olha, ficou branco. Com o Master Ultra Extinto, você colocando a cor, ele fica branco. Assim ficou legal, mano. Subside in 4. Deixa eu ver. Nossa, assim ficou louco, mano. Nossa senhora, mano. Olha o rabo, o rabo do cara onde chega lá em cima. E um Blue. Ah, o Blue ficou mais normalzinho. Subside in 3. Será que fica branco? Não. Mostra mais o tamanho do cabelo. Parece um caixa de banana. Né? Prefiro mais o Outro Extinto mesmo. Deixar assim normal porque combina mais o cabelão branco dele. Vamos lá. Vamos nos comentários de vocês. Goku e Jiren. Vamos ver no que que dá isso aqui. Lembrando também, galera. Deixa o like aí pra dar aquela florecida. Sempre vai ter o desafio aí no começo aí. Goku e Jiren. Jiren vai ficar esquisito pra caramba. Tem até um novo Jiren aqui. Eu quero fazer as fusões com o Scooby-Doo, mano. Você vai ver as fusões com o Scooby-Doo. Isso aqui eu tinha feito de uma vez, mano. Deixa eu ver. Aqui o laranja seria um... Deixa eu baixar mais um pouco aqui pra eu não consigo enxergar aqui. Deixa nessa posição. O que que dá pra vocês enxergar ali em cima e aqui embaixo também. Vermelho. E preto. Coloca um Godzinho nele. Vai virar um Jiren God. Virou o Gorem. Assim ficou legal. A galera tinha falado, né? Por que que ele fica tão magro assim quando pega essas formas God, né? A Blue. Porque a Blue já fica monstrão, tá vendo? A Blue já tá bolada. Se precisar de um 4, ele fica magrado também. É, mais ou menos, né? Eu posso modificar a cor de cabelo dele aqui? Ah, posso. Ó, galera, que legal. Poder colocar um azul, um blusão. Um Blue Evolution. Ré. O Jiren Blue Evolution. Mas o branco fica sempre mais legal. Cinza aqui. Um lendário. Lendário um pouquinho pra cima. Nossa, assim ficou doido. Vou pegar um outro extinto aqui. Será que ele continua com a cor verde? Ah, ó. Ficou legal, mano. Você é louco? Né? Ficou estiloso. Esse aqui eu sei que eu sei que eu posso modificar algumas formas ou posso modificar a cor do cabelo, mano. Deixa eu ver outra aqui. Gohan do futuro, My Trunks futuro. Goku, não. Espera aí. Goku e Baby Vegeta, isso que eu quero ver. Mas acho que ele quis dizer o Goku padrão. Não o Goku Brawly. Baby Vegeta. Baby Vegeta. Caramba, o negócio tava aqui e sumiu. Baby Vegeta aqui, pô. Vai ficar com o cabelão arrepiado, né? Ah, assim ficou esquisito. Por causa do risco na cara dele vermelha também. Assim faz mais sentido. Aí coloca um... Não vou deixar normal. Coloca um outro extinto aqui. Pega um Kaioken. Assim ficou legal, mano. Pega um Kaioken. E quanto de aqui tem esse daqui? Ó, um bilhão, galera. Vai segurando. Um bilhão. Só com isso aqui. Não sei se foi por causa do Kaioken. Deixa eu ver. O Kaioken modifica tanto assim? É, modifica. Quase o dobro, mano. Não é o dobro. Porque esse é 1 em 600, né? 1 em 300. Não deu pra ver. Foi muito rápido. Ah, o cara tinha mandado. Vai vir Kyuubi. Calibase. Acho que o Golden Freezer. Golden Freezer não tem aqui? Deixa eu ver. Ah, não. É, só tem as formas dele padrão. Até o final form dele. Né? O Golden Freezer vai ser doideira mesmo. Eu tô mais preocupado com o Scooby-Doo, mano. Com o Scooby-Doo não. Com o Salsicha, pô. É aquela desculpa. Não deixa de ser Scooby-Doo. Com o Salsicha. Mano, esse aqui eu achei muito da hora. Eu posso modificar o topo da cabeça dele. É, que esquisito. Ele modifica a cor do cabelo. Como o Freezer não tem cabelo. Ele vai pra sobrancelha. Frieli Final Form. Ré. Assim, assim ficou agiloso, ó. Aí colocou um tristinho nele. Pá. Deve ficar brancão e um God pra misturar. Cara, mano. Ficou muito esquisito cada cor da pele dele, mano. Aqui devia ser um branco, né? Ah não. Aí fica esquisito. Aí quer ficar branco mesmo. Ficar branco, branco mesmo. Precisa de um fantasma. Falecido aqui. Broly Antigo vs Broly Novo. Super Saiyan 4. Broly Antigo. Mais Broly Novo. Super Saiyan 4. Não tem um Broly Super Saiyan 4. Só se eu colocar o Super Saiyan 4 e depois eu ter colocado a fusão, né? Verso Broly Novo. Aqui. E o Super Saiyan... Virou Broly Normal porque é Broly, né? Super Saiyan 4. Ah sim, ficou legal, mano. Eu gostei. Vou ter que modificar as cores aqui disso aqui, né? E o roxo ali tá roxo mesmo, mas ficou legal desse jeito assim, porque já veio a cor base assim. Aí colocam o tristinho daqui. Cara, eu acho legal porque modifica a sombrancelha dele também, tá vendo? A sombrancelha e o cabelo nessa junção aqui. Ficou legal essa fusão que o cara mandou. Deixa eu ver outra aqui. Vegeta do futuro, My Trank, Super Saiyan 4. Vegeta do futuro? Qual que seria o Vegeta do futuro? Não entendi. O único do futuro que tem é o Tranks, né? Ou ele falou Vegeta e futuro Tranks. Sim, Vegeta. E futuro Tranks. Deixa eu ver aqui. Tranks futuro. Ele não falou qual versão? Super Saiyan 4. Os caras tem uma fascinação por Super Saiyan 4. Os caras querem ver como que fica. Assim ficou esquisito por causa do cabelo dele, né? Ficou meio em cima. Deixa eu inverter pra ver. Ele vai ficar com o cabelo do... Futuro Truta. É um Truta. Ó! Ficou meio esqueci esse roxo, não. Aí pronto. Colocou outro estido, né? Ele que dá um diferencial junto com os rainhos que estão em volta dele aqui, né? Assim ficou da hora, mano. Deixa eu ver. Faz Bardock mais Brawly. Coloca o Super Saiyan 4. E fascinação do Super Saiyan 4. Bardock. Cadê o Bardock? Bardock Black? Não, Bardock normal, né? Bojack. Não, Bardock. O único Bardock que tem é esse aqui. Ah, não. Bardock aqui, pô. É a minha cegueira, tem a hora que bate e fundo. Brawly. Ele falou Brawly. Então, acho que não sei se ele quer o Brawly de andar ou... Não, é Brawly. Deixa os dois padrão, porque dá pra pegar mais formas aqui, né? Ah, cara. Ficou legal, mano. Gostei. O que que é isso aqui? Ah, não. Esse aqui é os créditos, né? Tô morgando. Super Saiyan 4. Nessa forma, ele fica parecendo o Goku, né? Ou o Bardock normal. Isso aqui eu coloco um roxo. Aqui, padrão. E isso aqui é um verde da orelha do animalzinho. Aí. Ficou legal, mano. E aqui eu coloco um... Eita, puxei errado. Aqui. Um Master Outro Instinto. Um Bardolly invertido aqui da Brock. O Brock é Pokémon agora. Aí eu coloco o Super Saiyan 4 nele. Nessa posição de luta. Ah. E o... Aê. Cara, ficou legal, mano. Eu gostei. Deixa eu ver qual mais. Goku mais Freezer. Segunda forma. Vamos ver. Goku. A gente quer o Goku, o Goku, né? Mais Freezer. Segunda forma. Ah, sabia porque que ele... Eita, a cara do Goku ficou toda formada desse jeito. Ah, sabia porque que ele valou pra colocar isso, mano. Ó, desse jeito o Super Saiyan 4 fica legal, ó. Deixa eu inverter aqui que dá nisso aqui. Frieto. É o Goku Corno. Eu nunca vi o Goku Corno. Esse é o Goku Corno. E eu posso modificar a cor aqui. Vai mudar o quê? Ah, sobrancelha. Todos do Freezer aqui modificam a sobrancelha. Assim, ficou meio legal. Não deixa de ser um Goku Corno ainda. Deixa eu ver aqui. Ah, Badoc, Freezer. É Brawly. O cara falou... Não é nem Brawly. É o que fala. É Brawly. É, eu lembro numa parte do filme. O cara falou... Brawly. É Brawly. Pra mim é Brawly que todo mundo fala Brawly. Ou Brawly, né? Brawly. Ah, é. O cara escreveu isso. Brawly. B-R-U-A-U-L-I. Brawly. Ah, Brawly é mais legal. Vamos lá. Ah, Brawly DBZ. Base. E Brawly Forma Base. Do filme. Brawly, Brawly. Brawly DBZ. Que é esse aqui. Brawly Forma... Do filme. Base. É esse aqui. Ah, não. Esse aqui foi o que eu tinha feito naquela hora, pô. É que você pode fazer até o... Só que ele não falou pra qual forma que ele quer que vire, né? Vamos colocar um God. Ele tinha falado... O outro tinha falado de Superdome 4, né? Um God nesse aqui. Esse aqui eu não modifiquei nada, mano. Só posso modificar só a cor do esqueminha aqui, ó. Não. Isso aqui é roxo, pô. Roxo. Isso aqui é verde. Fica legal por causa do tamanho do cabelo dele, né, cara? Um blue aqui. Ou um... Super Sergin 3 vai ficar muito grande o cabelo, né? É. Mas fica legal de qualquer jeito. Deixa eu ver. Gohan... Não, Kyuubi... Vai Vegeta. Keb. Aquele pequenininho. Cadê? Mas não é o que não tem ainda? É o que não tem ainda, né? É o que não tem ainda, galera. É o que vai vir. Porque é o Zunik Kuririn, Kuririn... Kibito. Kibito? O que é isso? Kibito. Ah, sim. Lembrei. Tem as duas formas da Kali. Mas não tem ele ainda por enquanto. É o que o outro tinha falado que vai lançar na próxima utilização, né? Mas eu acho que vai vir sim, mano. Só não tem nessas aqui. Deixa eu ver. Gohan mais Bergamo. Vou colocar o Gohan novo. Mais Bergamo. Caramba, eu tinha... Ah, Bergamo aqui. Eu já tava falando... Caramba, eu lembro que tinha o Bergamo. Gogamo. Ré. Isso aqui modifica o quê? Ó, rapaz. Vai segurando. É como se fosse um Super Sergin 4, né? Vamos colocar o Super Sergin 4 pra ver o que fica. Nossa, ficou legal, mano. Olha isso. Um Godzinho. Virou um Lobo Sayadinho. Né? Pelo jeitão que tá aqui. Esse aqui, cara. Cadê o braço dele? Entendi não porque ficou sem braço. É, ele ficou sem braço. Berham. É, é. Não. O único que eu achei mais esquisito é esse aqui. Deixa eu ver a razão. Mais um, mais um. Goku Black e Jiren. Mano, vai ficar muito esquisito. Goku Black e Jiren. Goku Black. E Jiren. Jiren. Aqui. Gorem. Ah, não. Esse aqui não é. Porque esse aqui tem forma rosê, né? Não seria o mesmo no caso disso. Esse cinza aqui é vermelho. Ah, é. Tá vendo? Pra quem nunca viu um Jiren. Um Jiren rosê. É esse aqui. O outro tinha colocado. Era o Goku normal. Pra virar esse daqui, né? Mas, galera. É isso aí. Eu queria mostrar pra vocês. Mais algumas fusões doideiras aqui. No Dragon Ball Generation. Curtiu? Cheguei o like. O vídeo comigo. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E valeu. Não esqueça de comentar aí. Qual fusão você quer. Que eu trago no próximo vídeo. Valeu, galera.